Música Galera, alguns dias atrás eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre um youtuber chamado Nuno Agonia Esse youtuber ele é de Portugal e ele é um dos maiores canais de Portugal relacionado a tecnologia Ele faz review de celular, mostra computadores, notebooks, carros, motos Então ele tem um conteúdo profissional, pelo que parece, ele é um dos maiores de Portugal Tem mais de um milhão de inscritos, então é um canal relevante na plataforma E o que acontece? Ele fez um vídeo mostrando que ele tinha recebido um Playstation 5 Seria o primeiro Playstation 5 do Youtube E aí nesse vídeo ele fala que conseguiu esse console com um amigo de um amigo de um amigo dele Que tinha um dev kit, que é um kit de desenvolvimento do Playstation 5 Que é um console provisório que a Sony, a Microsoft com o Xbox, também a Nintendo com seus consoles Criam pra enviar pras desenvolvedoras, pra poderem criar em jogos antes do lançamento do console E assim eles podem ir produzindo, certo? E aí ele falou que tinha recebido esse console E ele mostrou a imagem dele, até manuseou ali e tals Ele só não ligou durante o vídeo E eu fiquei curioso pra caramba E fui assistir o vídeo do cara e falei Mano, eu vou fazer um vídeo sobre isso Porque eu não tô acreditando que isso possa ser verdade Porque já é difícil você ver um dev kit com desenvolvedores São poucos que recebem E aí um Youtuber fala que tem um dev kit É muito esquisito Só que pelo tamanho do canal dele Eu fiquei com um pouco de curiosidade E a gente fez um vídeo debatendo Só que agora galera, a gente tem novas informações Sobre esse Playstation 5 que ele tinha E também algumas coisas que esse Youtuber fez Agora depois de postar o vídeo Então galera, quem fala com vocês é o White E no vídeo de hoje A gente vai falar sobre as novas informações Que a gente tem sobre o Playstation 5 do Nuno E olha, parece que ele é fake Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e um às sete da noite Então se inscreva, ative o sininho Pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games E da internet em geral Beleza? Então vamos lá galera Dois dias atrás, dia 8 de janeiro Eu postei esse vídeo O Youtuber que recebeu um Playstation 5 Falando do Nuno Falando que ele tinha mostrado num vídeo Playstation 5 E praticamente quase ninguém tava acreditando nisso Eu tava tentando durante o vídeo Pensar nas duas possibilidades Tipo, como ele teria conseguido E por que ele teria conseguido Mas também mostrando as partes que pareciam fakes Porque o console, ele é totalmente diferente Do original que a gente tem Que já foi mostrado, né? O dev kit original que já foi vazado Então assim, a gente fica com o pé atrás Parece muito fake Até falei que parecia que tinha sido feito Numa impressora 3D E o que que aconteceu? Depois que eu postei o vídeo Eu acho que não deu nem Uma hora Ou duas horas E o vídeo do Nuno Agonia Foi deletado Tipo, foi deletado Sumiu da plataforma Vocês comentaram muito Mas ele deletou o vídeo Já deletou o vídeo Era fake Deletou o vídeo, né? Então você entrando no canal dele Entrando no link que eu deixei na descrição Aliás, tem sempre as fontes Que eu uso na descrição dos vídeos Se você entrar no vídeo dele Antigo Vai tá escrito Vídeo indisponível O vídeo foi removido Pelo usuário Então a gente tem essa informação aqui Pelo usuário Por que que eu digo isso? Porque foi o Nuno mesmo Que entrou na conta dele E deletou Porque poderia ter Uma outra opção Que seria o que? O Nuno ter sido Afetado por um strike Por exemplo Da Sony A Sony deve ter visto lá O canal do YouTube E falou Caramba, tem esse canal aqui Nuno Agonia Postando coisas aqui Sobre o Playstation 5 Mostrando um dev kit Do Playstation 5 Sendo que eu não mandei nada pra ele Eu não quero que ele mostre isso E ela vai lá e dá strike Poderia ser Só que daí estaria escrito Você levou um strike Pela Sony E não foi o caso Inclusive O Nuno Se você entrar no Twitter dele Você vai ver que na descrição dele Embaixo Tem que ele é seguido Por Playstation Portugal Então ele tem contato Com a Playstation Portugal Já deve ter feito algum trabalho Com eles Então poderia ser também Alguém entrando em contato Com ele falando Ô Nuno Tira o vídeo do ar agora Senão a gente vai ter problema E aí ele foi lá E retirou ele mesmo Essa é uma possibilidade E a outra possibilidade É que ele tenha feito Esse vídeo Só que era fake E ele deve ter levado Algum hate Ou viu que a galera Estava começando a repercutir Porque por exemplo Se você entrar na IGN Portugal Se entrar na Eurogamer Do Portugal Que são sites Especializados em videogames Você vai ver Que eles estão fazendo matérias E estão botando os pontos Que são Que parecem fakes Que a maioria Do que ele mostrou ali Parece muito fake Até a narrativa Que ele usa Parece muito fake E galera Algumas horas atrás O Nuno Agonia Ele soltou um vídeo No canal dele Chamado Este é o Nuno Agonia Barra Revelações E no vídeo Ele fala sobre alguns tópicos E o primeiro tópico do vídeo É bem relevante Pra gente Neste vídeo aqui Ele fala sobre Vídeos deletados Por que que ele deleta Vídeos No Youtube Às vezes E ele deu Três justificativas A primeira É quando ele bota Uma música Que tenha direito autoral Óbvio que você não pode Utilizar música De terceiros no Youtube Então ele diz Que quando usa Uma música Que ele tá gostando muito E acaba dando ruim No Youtube Ele vai lá E deleta o vídeo A outra justificativa dele É que quando ele Não curte um vídeo Quando ele Sei lá Fez um vídeo E ele sentiu Que aquele vídeo Não ficou legal Ele considera O canal dele Uma vitrine no Youtube Então Se ele não gostou De um vídeo Se ele não gostou Da forma que ele fez Aquele vídeo Da forma que ele falou O que ele mostrou Ele vai e deleta E por último Ele fala que também Deleta Quando acontece Alguma coisa Com alguma empresa E aí eu fui Nos comentários Pra ver se eu Encontrava alguma coisa Relacionada ao Playstation 5 Porque ele deletou O vídeo recentemente E lógico Que tem pessoas Perguntando Tem o comentário Do Lil Husk Comentando Se o Playstation 5 É fake Ou real E o Nuno Agoni Ele respondeu Tive que tirar O vídeo Mas não posso dizer Por causa de Direitos Entre aspas Espero que entendas Pois trabalho Com o meu canal Nunca ia fazer Uma bosta Entre aspas Se é que me entendes Até o próximo vídeo E um grande abraço Particularmente Pegando todas as evidências Que a gente tem Analisando O Playstation Que ele tem Do Playstation Da patente Do Playstation Que a gente já tem fotos E analisando também A forma Que aconteceu isso Sinceramente Eu Não acredito Que é verdadeiro Porque um Youtuber Receber Um Dev Kit É praticamente Impossível Pra mim O Playstation 5 É fake E ele deletou Porque o vídeo Explodiu E ele viu Que poderia dar ruim Com o Playstation Pra mim Essa é a minha opinião Posso estar enganado Mas é o que eu penso Agora Porque se você Colocar lado a lado O que ele tem Ali na mesa Com ele E o da patente Vazada Porque assim Ele comenta no vídeo Ah mas existem Mais Dev Kits Existem vários modelos Eu acho que é mentira Por que? Porque só existe Uma patente Do Playstation 5 Do Dev Kit E a patente é essa Que eu estou botando Na tela pra vocês Agora E se você for ver O Playstation dele Tem 5 USBs E no da patente Também tem 5 USBs Mas tem alguns Botões extras Você também percebe Que o lugar Onde você bota O disco Bota um CD Alguma coisa ali Pra conectar O do Dev Kit Da patente original É bem menor Do que o que ele fez Então isso abre margem Pra mostrar Que ele forjou Isso aqui Ele criou isso aqui Outra coisa É que o dele Tá escrito Playstation 5 Com adesivo ali Sendo que na patente Não tem E nem nos que a gente Já viu Em foto real De estúdios Também não tem Esse adesivo Do Playstation 5 Outra coisa Que vocês repararam Muito bem É como ele manuseia O produto Durante o vídeo Você vê que ele Começa a pegar O console Ele movimenta O console Com muita facilidade Parece que Que o produto ali É de má qualidade Parece que ele é oco Parece que não tem Nada dentro Parece que é super leve Sendo que um Dev Kit Deve ser extremamente pesado E ele tá segurando Com poucos dedos Nem parece que faz esforço Ele movimenta muito rápido Inclusive em cima De onde você bota O CD Que tem a entrada ali De Blu-ray Tem 5 botões No Dev Kit original E no dele não tem Então tudo que a gente Tenta analisar aqui A gente acaba vendo Que é totalmente diferente Do original Do que é da patente E isso faz a gente acreditar Na conclusão De que ele tá manipulando Que ele fez isso aqui Que ele mesmo criou isso Numa impressão 3D E eu não consigo entender Por exemplo O que levaria Um youtuber grande De Portugal Fazer isso Eu vi muitas mensagens De vocês Falando Eu conheço muito o Nuno Ele é um cara Ótimo É um canal ótimo Ele não faria isso Ele não precisa disso Mas o que impressiona é Se ele fez mesmo Isso aqui fake O que leva um canal De 1 milhão Mais de inscritos A fazer isso Porque por exemplo Portugal A população total De Portugal Bate aí 10 milhões de habitantes E ele tem Mais de 1 milhão E 200 no canal dele Então tipo Mais de 10% Do canal dele Ele consegue alcançar Em Portugal É tipo Impressionante Os números dele E ele simplesmente Faz um negócio fake É muito esquisito É muito esquisito Eu também encontrei Na matéria da IGN Que eu não tinha visto isso Uma informação importante Lembra que ele disse Que ia testar o console E ele não quis testar Em vídeo Mas ele postou Um stories Antes de postar O vídeo Dizendo Hoje às 18 horas A primeira Playstation 5 A ser mostrada E aí Ele mostra O console Entre aspas Ligado Sinceramente Ele pode ter colocado LEDs Dentro do console E outra Será que a Sony Ia fazer um dev kit Com LEDs Sendo que é um produto Só pro desenvolvedor Fazer ali A produção Dos jogos Tipo Não é um produto final E esse aqui Tá tipo Super bonito Pintado Com LED É muito suspeito E sinceramente Eu não consigo acreditar Que é verdade Pra mim isso aqui É fake É a minha opinião Eu posso estar totalmente Enganado Mas mano Até agora Pra mim isso aqui É tudo fake Até pode dar ruim Da Sony com ele A Sony pode ir lá Conversar com ele E não sei se pode até Ter questões legais Envolvidas Então ele deve estar Preocupado e deletou Né Pela repercussão que teve Enfim galera Mas eu quero saber A sua opinião Você acha que É verdadeiro ou fake Comenta aí E vamos debater junto Nos comentários Lembrando que Se você for novo Aqui no canal E curtiu o nosso conteúdo Não esqueça de se inscrever A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia E um às sete da noite Então se inscreva Ative o sininho Pra ficar por dentro De tudo que acontece No mundo dos games E da internet em geral Beleza? Então galera Quem falou com vocês Foi o White E eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Fui E eu vejo vocês